Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Dinheiro Todo Mês, pois é, nova ferramenta liberada para os clientes do C6 por enquanto somente quem tem Android. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o C6 Bank lança uma ferramenta top, 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 cashback agora para cliente C6. Você pode trocar ali no próprio aplicativo essa novidade do C6. Vamos à nota então. Então, o C6 Bank lança cashback que transforma pontos em dinheiro na conta todo mês. Com a nova funcionalidade, clientes escolhem o dia do mês para transformar o saldo de pontos em dinheiro na conta. São Paulo, 15 de dezembro de 2022. O C6 Bank disponibiliza para seus clientes uma nova forma de utilizar os pontos C6 Átomos acumulados com o uso dos cartões e demais serviços do banco. Com o novo cashback recorrente, o cliente pode optar por transformar seus pontos em dinheiro de volta na conta automaticamente todo mês. O cashback já é uma função muito utilizada por nossos clientes. Com a opção ativa e recorrência, tornamos a experiência de quem quer transformar os pontos C6 Átomos em dinheiro na conta ainda mais simples. Afirma Max não. Gutierrez, de produtos para pessoa física do C6 Bank. A opção de cashback com resgate manual continuará disponível para todos os clientes e pessoa física do banco. Já aqueles que optaram pelo cashback recorrente, acessar a área de Átomos, dentro do aplicativo do C6 Bank, tocar em cashback Átomos, ativar a opção resgate recorrente e definir o dia do mês em que prefere ter o saldo de pontos convertidos em reais e creditados na conta. A fusão já está disponível na versão do aplicativo do C6 Bank para celulares com o sistema operacional Android e em breve estará disponível na versão para iOS. O C6 Bank Átomos é um programa de fidelidade do C6 Bank. Com ele, o cliente que usa o cartão C6 ou C6 Platinum acumula 0,3 pontos a cada real gasto no débito e 0,5 pontos a cada real gasto no crédito. Já os clientes com o cartão C6 Carbon Mastercard Black acumulam 2,5 pontos por cada valor, equivalente a 1 dólar gasto na função crédito. Os clientes também ganham pontos ao conquistar medalhas que geram recompensas no C6 Bank Experience, o programa de relacionamento que premia o uso dos produtos e serviços do banco. Aqueles que quiserem acumular pontos C6 Átomos, ainda mais rapidamente, podem contratar um dos planos aceleradores disponíveis no aplicativo do C6 Bank. A adesão ao programa é gratuita e os pontos não expiram, ou seja, os clientes não pagam nada para participar e poder acumular pontos por quanto tempo quiser antes de usados. Entre as opções disponíveis além do cashback recorrente e do cashback pontual, o cliente também pode comprar passagens aéreas com condições vantajosas na C6 Travel. Trocar por mais de 60 mil produtos e serviços disponíveis na C6 Store, a loja virtual que fica dentro do aplicativo do banco e transferir para os programas de pontos parceiros. Top demais, né? Vamos dar uma olhadinha como funciona isso? Eu vou entrar aqui no aplicativo do C6 para a gente ter uma noção do que é esse novo conceito, né? Eu não tenho pontos aqui nesse C6, já troquei na verdade, mas só para vocês verem que tem aqui, ó, trocar pontos, cashback, e você clica então em cashback, tá? Vai abrir aqui para você, ó, a opção seus pontos valem dinheiro, então selecionar os pontos aqui e alterar, caso queira, a quantidade de pontos a ser transferidos para cashback do Atomos, tá? E como você sabe, você pode comprar o plano do seu C6 Bank menos para o Black, tá? Por exemplo, plano C6 mais bônus é R$20 por mês, aí a pontuação no crédito é 0,28 e no débito 0,10 e eu vou ganhar mais 600 pontos de bônus mensal, tá? E o plano C6 mais pontos é R$6 por mês, vou ganhar 0,28 de crédito e 0,10 no débito sem bônus mensal, tá? Eu posso contratar esse plano também e ganhar pontos do C6 Bank no Atomos, tá? E transferir, o que eu acho dessa mudança para o plano recorrente e o plano que a gente tem hoje normal? Eu acho melhor deixar do jeito que está, por exemplo, quando eu quiser vender os pontos por cashback, e eu vou lá e faço manual essa troca, do que deixar programado, tá? Eu acho interessante você fazer isso manual da forma que você acha que é mais importante para você naquele momento. Eu não acho legal deixar todo mês cadastrado para ir debitando o cashback, a não ser que você realmente não use os pontos e você quer que os pontos realmente virem dinheiro na conta corrente, aí sim você pode manter recorrente aí mensalmente debitando no dia que você quer a transformação dos seus pontos em dinheiro, tá? Então, para aquelas pessoas que gostam de cashback, é uma ferramenta legal. Para quem usa de vez em quando, melhor deixar no manual, aí quando você quiser vender, você vai lá e vende os pontos e dinheiro na conta corrente para fazer o que você quiser, tá certo? Então, mais uma novidade do C6 Bank, Atomos, Cashback, aqui no canal Cartões de Crédito e Nota Renda, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bom para os abraços, então... Dom Moreno Romero, um grande abraço, meu amigo! Rafael Vida, um grande abraço! Alexandre Dedê, um grande abraço! Caio Vinícius, um grande abraço! Joab Silva, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho